I got some dirty shit to pick up at the drop clean, I got a tiny bitch to pick up I can love Selina Shady hop up in the whip but I ain't never seen it Shady love the way I whip it in the two-seater E a fonsons... 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 Vamos ver como é que é, ah são campanhas, tem sonhinhas para fazer, vamos ver como é que se diz, estou curioso, eu vi na lojinha ali da Microsoft Store, vamos ver se ele é bom. Bom dia, Cláudia. Ei, o novo cara já apareceu na headquarters? Oi, Patrick, você quer dizer Tom? Não, não vi ele. Sim, é o nome dele, Tom. Ele é meu novo parceiro e eu estou esperando no lugar que nós concordamos. O cara está tarde, cara. Isso está chegando a um bom começo. Oh, Patrick, você sabe que não todo mundo tem old-school manners como você. Espera um minuto, tem um jovem que está em torno, não me diga que é ele. Olha isso, então é o carro policial. Eu tenho que dizer, você pode fazer um bom trabalho com o rosto, mas eu estou acostumbrado. Eu estou acostumbrado, depois, Patrick. Sim, depois, Claudia. Claudia? Não é ela Miss Hotness de recepção? O que está acontecendo com você? Primeiro, você diz o seu co-worker. E, segundo, você diz as pessoas com respeito. Esse cara é tão rápido no uptake. Ele deve ser um copo. É, claro que eu estou, Tom. Agora, vamos lá para o passageiro, nós vamos sair e lutar contra o crime. Por que eu? Por que eu? Tudo bem, Tom. Antes de ir arrastar os mafias dons, vamos ver se você pode ir até uma carro-cadrada. Se eu posso fazer o que? Ei, cara, é eu, Tom. Eu sou um par-time-cadrador. Eu vou arrastar o caminho, mesmo com esse velho bando. Então, me conta o que você tem, Tom. Acceleira e passei ao primeiro marco. Bom. Continua e depois deslizando e paro no próximo marco. Great. Agora, passei a seguir e passei ao próximo marco. Eles são curvas. Estire o carro através das curvas direituras e através das curvas direituras. Aqui está ele, aqui está ele, lá no cubo. Keep driving and stop at the next marking so you're right at the demarcation. If the car is too close to an object, you can reverse. Now reverse the car into the marking behind you and stop there. It's helpful to see what's behind you. You can toggle camera views. Give it a try. It looks like you generally know how to handle. We frequently need beacons and sirens on duty. You can toggle the beacon and siren. Familiarize yourself with handling the beacon and siren. Very good. To complete your driving lesson, finish the entire route in the time specified. The countdown will begin the moment you cross the marking. If your car stalls, tips over, or gets stuck somewhere, you can reset it. You can activate nitro for extreme acceleration. You can activate nitro for extreme acceleration. You can awareness. You can activate nitro for extreme acceleration. You can accept them and take away the trigger. You can see that there is a pushback. You can do it… You can do it, there is a pushback. You can do it, there is a pushback. Obrigado. 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 O que é isso aqui? Stop, Steve Launch, Pass Eita Oi pessoal, ontem eu realmente gostei da rua e literalmente me assustou os ensaios, como é isso? É verdade, ele pode lidar com um carro de carro, mas eu estou preocupado que ele não pagou bastante atenção. E eu estou preocupado com a língua. Você não pode ser como um grande chão em frente ao boss Tom. Oh, honey, você não tem ideia o que eu posso fazer. Eu vou ter o Big Boss eating out of my hand. O que é bem? Bom dia, Claudia. Bom dia, gente. Você deve ser o novo cara. Tom, não é? Eu sou o boss aqui e você pode me chamar o Chris. O que você está falando agora? Eu ouvi algo sobre o boss e o que eu estou falando com o boss e o que eu estou com a mão de minha mão. Sim, Tom quer nos mostrar como fazer um kingpin. Ele diz que ele aprende como durante a finalização da polícia. Realmente? É melhor seria se eles ensinassem os menores e a sensação de responsabilidade. Não você acreditável, Tom? Bom, eu acreditava que eu estava criado em responsabilidade de responsabilidade, então eu poderia ter todo o meu atenção para o real. Police department, como eu posso ajudar? C-C-Claudia? Ou, um... É você? É você? É isso? Sim? Oi, Marc. Sim, eu sou eu, Claudia. Bom dia de te conhecer. Eu quero dizer que você está no telefone, online, como se fosse. Como eu posso ajudar, Marc? Você está bem? O... Hum... Ah, então... Não... Depende de maneira que você achar. Infantilmente, eu... Está saindo de algo. O carro está desabafado e o avião não está funcionando. Pode ser a computador. Eu o arquivo. Mas parece que vai funcionar. Você quer dizer que você está sendo desabafado? Ah, sim. Você pode dizer isso, acho. I'll send someone to pick you up. Tom, our new colleague, is a real expert at cars. He'll take a look at it. I bet it'll be faster when he's done. It really doesn't need to be faster. I just want it to work. See you, Mark. Help is on the way. Right, guys. Go pick up Mark and get him out of that mess. Our IT expert probably forgot to fill up the gas again. Patrick, you can familiarize Tom with our procedure on a call-out. Sure, boss. We'll pick up Mark and check his car. Right, Tom. When we have an operation, the operation area and our position are marked on the map. Open the map. Open the map. As you can see, the map shows our current position and destination. Close the map. Let's go, Tom. Your first real operation. Drive to Mark. At the top of the screen, you can see an arrow, which always points in the direction of the current destination. mos. You've got to put a vehicle? Yeah, yeah. Alexa control-in the way. Vamos lá. 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 Vamos lá.